Oi, gente! Hoje a gente vai fazer um vídeo que é a maquiagem surpresa! Isso aí, gente! Olha só! Gente, eu acho que a gente afirou esse desafio, que é assim... Eu acho que a gente nunca fez, né? A gente nunca fez, mas era bem famoso há um tempo atrás, que era tipo... Ah, eu vou pegar um papel... É Make Challenge, não era? Não... Era o nome aí, gente! Maquiagem surpresa! Ó, a gente vai pegar um papelzinho escrito base... Sim, aí pega outro negócio, tipo... É... Boca... Aí vai passar base na boca... E outra, é sem pincel, gente! Só as maquiagens, então... Aí não vai ser normal, igual a... Calma aí que eu vou fazer aqui tudo bonitinho! Uma vai fazer na outra, então... Sim, gente! Cara, cuidado! Quando uma faz na outra, assim, fica muito bagunçado, gente! Mas então, bora lá começar esse vídeo? Mas então... Vamos lá começar esse vídeo! E já deixa o seu like! E também... Coloca no Instagram, né? Deixa o like e se coloca no Instagram! E... Bora começar! E a roupa hoje é o dia de marinhas! Mas tá! Bora, pera... Quem vai começar? Não, pode ir primeiro aí, viu? Sim! Calma! Vai, Clara! Gente, ela tem que colocar as duas mãos assim e pegar um papel! Vai, Clara! Fecha o louro, né? Vai, e... Dois papéis agora! Vamos lá! Eu abro um, você abro outro, pode ser? Você quer? Sim! Ó, gente, os dois... Qual que você vai dar pra mim abrir? Ó, são dois! Tá! Meu amor, tá manchado aqui, vamos ver! Gente, e qual que é o local que saiu? Sobrancelhas! E o que que saiu aí, Clara? Gente, a Clara e... Corretivo é a sobrancelha! Gente, ó! Corretivo! Vai ficar mais sem sobrancelha, gente! Ah, olha, ó, gente, quando eu era pequena eu não tinha! Mostra o troco! Tá, você... O quê? O coisinho! O corretivo? O sobrancelha? É! Olha só, gente, a gente tem corretivo e tem uma base corretivo! Qual que você vai querer, Clara? Sobrancelha! Aqui o da Mari Maria, gente, é base corretivo, então você vai querer corretivo! Então, a paz corretivo vai ser como base, Álvaro! E corretivo! Tá, e bora lá, então! Agora eu vou passar e... É, vamos lá, gente! Olha só! Agora é do outro lado! Para, Duda! Vai ter revanche, eu não estou feliz! Não vai! Eu não estou feliz, vai ter revanche! E, gente, aqui não tem como a gente olhar no espelho, porque... Sim! E não pode olhar no espelho, gente! Ai, gente! Ai, gente, no final! E eu espalhei agora ou não? Deixa assim! Eu acho que assim está tão bom... Então, deixa assim! Deixa assim, né, gente? Você que sabe agora! Agora é sua vez, irmãzinha querida! Ai, querida! Gente, estou com medo! Calma aí! Ai! Pega só um? Foram dois! Tá! Agora me dá um! Ai, gente! Por favor, que seja uma coisa tipo... Rímel nos cílios! O que é que é? Olhos! Olhos! E? Gloss? Tá, né, gente? Tá de novo, né? Glossos olhos! Vai ficar um glow até, né? Vai ficar uma coisa... Não, porque... Ah, deixa eu mostrar o papelzinho aí! Eu mostrei! Mostrou? Então tá! Calma, qual você não mostrou? É o que eu peguei! Olha só, gente! Glossos olhos! Glossos olhos é rosa, ó! E é tipo, bem rosa! Vou passar aqui pra vocês verem, ó! Aí é bem rosinha! Aí se você espalhar, ó! Cheiro bom! Fica bem colento! Ai, gente, se eu vou espalhar! Ai, Clara, não passa muito, por favor! Pra tirar depois, gente! Vai ser muito difícil! Vai, Clara! E fecha o olhinho, irmãzinha! Ai, que nojo! Gente, eu tô muito feliz! Muito animada com isso! Porque, tipo, ela ficou suando a minha sofrancelha, que eu nem vi como tá até agora! Duda, não pode olhar no espelho! Tá! Gente, é porque tem um espelho aqui na nossa frente, mas não pode olhar porque dá pra ver na câmera quando olha, né? Eu vou fazer no olho e... Clara! Agora no olho! Tá olhando? Não, tá olhando pra câmera! Acho que eu vou! Nossa, gente, meu olho tá colando, ó! Nossa, gente, pelo amor de Deus! Agora não colou, mas... Gente, vai ter a próxima, Clara! Eu vou fazer uma coisa! Ah, você deu mal! Você deu mal! Por quê? Quem passa gulose no olho? Ai, não sei, também! Bom, tem gente, mas o gulose das pessoas é... Gente, olha só, na próxima eu quero que venha uma coisa bem ruim pra Clara! Gente, espero que não venha o delineador nos olhos, porque já tá com... Ah, não, mas aí dá pra fazer um delineador normal, né? Sim, só que... Ah, entendi! Porque eu fiz tipo um delineador... Aí você passa embaixo do olho qualquer coisa, sei lá! Fazer um delineador aqui! Porque não pode passar em cima do gloss! Ai, gente, eu quero... Eu também quero! Mas tá! Vai, você, Clara! Ih, cadê? A gente tá tirando os papelzinhos... Esse papelzinho aqui, eu acho que era aqui de dentro, né? É, porque, ó, aqui tá os quatro, então... Sim, então tá... É... Então tá, gente, vai! Mexe aqui, ó, gente! Vai, Clara, vai! Ai, que tudo certo! Tem uma moça aqui, gente! Ai, calma! Vai, Clara! Agora eu abro um, hein! Dois... Ai, gente! Deixa eu ver! Ai, gente, eu quero muito me ver! Ai, o que que é? E... Delineador! Finalmente não vai sair pra mim, gente! Ih, qual vai ser o local? Puxa, isso! Ah! Gente, é porque... Fila e girl! Gente, é porque esse delineador eu gosto muito e é da Franciniel, que eu não... É... Não quero acabar com ele! Na bochecha, né, gente? Vou pensar o que que eu posso fazer! Faz um coraçãozinho, tchegri... Vou fazer um coração bem grande, ó! Ó, bem grandão! É só em uma! Não, é nas duas! É bochechas! Se fosse, ia ser bochecha! Boche... Bochechas! Ó! Duda, eu não usei seu delineador, então... Não sei o que... Ó! Que linda! Ela passou aqui! Ela passou aqui não, gente! Tá linda, gente! Perfeita! Agora, para de me zoar, que vai ter revanche, assim, né? Ah, não, gente! Ai, querido! Ah, mas que fofinha! Você tá muito linda! Ai, valeu! Tá bonito mesmo? Depende! Por que depende? Não tá feio! Nossa, Clara! Pelo amor de Deus! Nari! Nariz! Batom! Batom no nariz! E, gente, o batom é tamaki e é mate! E... Ah, não! O batom tá maqui e é mate! Então, vamos fazer uma coisa bem bonita? Não, Clara! Só no nariz! Só no narizinho! Vai! Um palhaço, gente! Aê! Calma! Clara, para! Não! Nariz de cachorrinho! Do Mickey! Mickey? O Mickey não é um ratinho que tem o nariz assim? Pronto! Tá ótimo! Eu não terminei! Ai, gente do céu! Você se olha no meu filho! Eu não olhei! Eu tô olhando pra câmera! Agora já vai tirando o céu, gente! Já não tem o que fazer! Aê! Aê! Toma! Agora você foi tirar pra mim! Ah, é verdade! Não, gente! Você tirou pra mim! Tá, eu tirei! Tá certo! Pra cara, né, gente? Tá ótimo! E vamos ver o que é! Que seja, tipo, uma coisa bem ruim, gente! Já vem! Ai, não, 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 não! Seja boa! Base! Olheiras! Base nas olheiras, gente! Eu quero a base corretiva! Ah, não, gente! Ah, não! É muita sorte! Só que eu tenho que passar por cima do delineador, então vai tampar! Dá! Ah, gente, não! Tá bom! Tá bom! Ah, não, vai fazer nas olheiras! Porque eu coloquei quase aqui, ó, gente! Mas vai ser só nas olheiras, então, aqui, ó! Bem aqui! Eu nem vou espalhar! Quem passa é corretiva e riscada! É que eu tô passando pra zoar mesmo, gente! Ó, eu não vou espalhar! Ó! Eu não vou espalhar pra ficar bem bonito, gente! Ainda tem uma passequinha que eu não vou tirar! O quê? Ah, é verdade, gente! Tem duas bases! A gente pegou duas porque essa aqui tava quase acabando! Pronto, Clara! Ah, quase me olhei no espelho, quase! Ah, e agora eu, gente! Não, agora eu vou tirar pra vocês! Ah, é, vai! Se tiver um pra mim! Vai! Esse aqui é o meu corre, gente! Vai! Uma coisa bem ruim! Vai, Clara! É bem ruim! Vai! Calma! Tá com dificuldade de dançar pés! Vai! Foi? Qual que é o meu? Ah, tá! Deixa eu abrir um! Espero que seja bem ruim! Ai, gente! Testa! Não, mas é pra você, não é? Não, é pra você! Ah, é pra você! Testa! Sombra! Sombra na testa! Olha que lindo! Ah, não, gente! E o próximo é pra mim! Eu já devo estar aqui, né? É aquilo! Aquilo o quê? Eu nem lembro, mas... Ai! E o único lugar que eu não passo foi... É... Ah! Meu Deus, gente! Eu passei a mão aqui e forrou tudo! Então, gente, ó... Essa sombra aqui tá meio acabada, mas... Tá, eu posso escolher o tom! Eu posso escolher! Não, mas não, agora vai a... Clara, gente, não! Isso daqui tá muito injusto! A Clara tá trapaceando! Tcharam! Ai, Clara, chega já! Pelo amor de Deus! Não, eu não terminei! Não, mas eu escolhi a minha cor, vai! Não é pra usar preto! Não, eu escolhi a minha cor, mas ninguém falou que eu ia ser uma preta ser! Não, não, mas sim, Clara! Para, Clara! Vai! Não tem como limpar a minha mão! E passa com o outro dedo, vai! Vermelho, gente! Aqui não tem vermelho! Isso aí é vermelho, peraí! Isso aí é laranja! Tá, de boa, vai! Vai, Clara, agora passa, porque é a cor, vai! Faz um coraçãozinho! Pronto, tá ótimo! Não, tá ótimo! Clara, para! Tá faltando o coração! Tá, vai! Cuidado pra não passar no meu cabelo! Ai, caiu na minha blusa, eu acho! Tá bom, pronto! Agora, gente, eu vou pegar só pra mostrar no vídeo pra vocês, né? Ó, último papel, acabou agora! Ó, acabou, gente! E agora, vai, Clara! Abre aí, você já sabe o que é, então não é uma grande empresa! Ah, é! Não sei o que é! Eu sei qual é a maquiagem, mas calma, qual que não foi! E... Rímel como já esperado, né, gente? Eu acho que é nos olhos! Eu acho! Vai! Não, é na boca! Foi o único que não passou! Ah, verdade! A boca, gente! Eu tô bem grilo, assim, né? Sim, ó! Vai! Agora vai ficar bem... Ó, cuidado com o meu rímel! Sim, ó, tá bom! Eu vou colocar aqui um pingo, assim, ó! Porque aí já... Não, aí agora eu vou espalhar! Olha! Tá bom, tá bom! Não, 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 não! Claro, vai! Não, tá bom, tá! Não tá! Ainda faltou no cantinho da boca! Vai! Eu vou até pegar assim, não! Então tá! Tá bom! Não! O que é? Não, vou pegar o olho! Olha só! Agora eu vou mostrar como a gente tá e depois a gente olha no espelho! Qual tá mais bonita, gente? Qual foi conservada? Claro que sou eu, né? Agora eu posso olhar no espelho? Vamos! Clara! Clara! Muda! Gente, o que a Clara fez? Meu Deus! Ela tirou a sobrancelha que eu nem tenho! Gente, tá horrível! Eu não escuto ruim! Ah, eu ia usar, gente! Mas olha só, gente! Qual que ficou melhor, entre aspas, né, gente? Agora para de olhar pro espelho! Qual que ficou melhor, entre aspas, gente? O meu óculos! Brincadeira! Comenta aí aqui embaixo com vocês com isso aí, gente! Coloca lá no Instagram e deixem bastante like nesse vídeo! Gente, tirem um print disso daqui! Irmã mais velha! Papai, olha aqui minha amiguinha! Pai! Posso sair? Pode! Vai, vai! Papai, não! Não deixa ela sair! Por que não, Maria Clara? Antes de ontem, antes de ontem, ela sai todo dia! Pai, não acredita! É porque ela só fala isso aí porque ela não sai ainda! Ela é uma bebêzinha! Então, ontem você saiu? Sai! Antes de ontem, você saiu? Sim, eu saí todo dia! E daí? Mas espera um pouquinho, Duda! A Clara tem uma certa razão! Ela é mais nova e tem razão! Por que você quer sair? É só porque ela não sai! Quando ela entra na adolescência, ela vai ver como que é! Ah, entendi! Não, mas eu tô pensando aqui em uma solução muito boa! Qual? Né? Ela não vai sair! Não, não é isso! Eu vou sair, Maria Clara! Olha se dá! Você tá querendo opinar em alguma coisa? Olha aqui! Maria Eduarda! Olha aqui, Maria Eduarda! Faz o seguinte! Você vai sair sim! Só que você vai lá em cima, vai tomar um banho, tá? E daí eu vou me arrumar eu e a Clara aqui pra te levar! Não! Eu vou sozinha! Eu vou ter que ir sozinha! Não! Como sozinha? Você não vai sozinha! Não, eu sei chegar até lá! Você não! Não vou levar o bebêzona! Peguei só pra me passar vergonha! Olha, são duas opções! Ou você vai tomar banho e deixa eu te levar! Eu já tô pronta! Ou você vai tomar banho e fica lá no teu quarto! Eu já tô pronta! Eu vou sair com ela sozinha! Vocês não precisam me levar! Deixa eu ir com ela, papai! Não, mas claro! Eu vou levar e vocês vão passar! Eu vou passar muita vergonha com essa menina! Lógico que não! Não, ela é tua irmã! Ninguém gosta dela! Maria Eduarda, ela é tua irmã! Nós vamos sair todos juntos! Não, pai! Eu não vou sair com vocês! Eu posso ir sozinha! Tudo, isso é uma decisão! Vai terminar de se arrumar e a Clara vai se arrumar também! Ah, pai! Eu acredito! Olha, isso é isso! Papai, eu vou arrumar meu cabelo! Porque eu já tomei banho! Pode levar até seu ursinho! Meu ursinho! E mamãe nova! Ai, amiga, com certeza! Papai, papai, papai! Eu posso ir pro parquinho? Ah, Clara, você não vai sair sozinha, né, Clara? Não pode, não! Poxa, mas papai, a Duda sai toda hora! Porque eu já tomei banho de levas pra um bebê! Papai, mas a Duda pode sair a hora que ela quiser! Olha, se vai! Calma aí! Posso falar? Clara, eu não posso ir agora com você, tá? Eu tô trabalhando! Como que eu vou deixar aqui pra ir num parquinho? A Duda vai comigo! Eu não! Ela só vai ser bebezinho, eu não vou! Pera aí! A Duda ir com você? Sim! Legal! Ô, Duda, olha, nem tem muita... Minha irmãzinha querida! Solta, Maria Clara, teu cabelo! Tá, calma aí, Duda, olha, nem tem muita coisa pra fazer, eu vou só te dar umas dicas pra não deixar ela se machucar. Eu não vou com ela! Não, você vai, eu não vou! Eu não vou! Vai sim, olha só! Só vai ter bebezinho lá! Claro, Duda, mas não tem problema, é muito fácil, ó! Você tem que levar a garrafa no diabo, mas olha só, toma cuidado pra ela não subir no brinquedo e cair, porque se ela cair, ela pode se machucar. Se ela cair, eu levanto, eu não tinha que levar ela no banheiro, tá? Leva ela no banheiro, e outra coisa, não deixa ela no banheiro, é fácil, não deixa ela no banheiro sozinha não, tá? E não pode deixar, não, Duda, eu tô te dando a direção, olha só, não pode deixar ela atravessar a rua sozinha. E a bicicleta dela é a que tem rodinha, e que tem um morsinho na frente, tá? Olha, é só duas bonecas que você pode levar, e você vai ter que carregar uma, tá? É só duas bonecas, não é muita coisa, é bem fácil. Pai, eu não posso levar aquele bichinho de pular assim, o terceiro tamanho? Pode, pode levar um bichinho também. Eu já esqueci até o meu primeiro bichinho. Não, mas você sabe aquele bichinho de pular assim? Pode levar ela também. Um bicho cadarinho. E outra coisa, tem dois desse, leva um que eu quero que você brinque com ela, pra ela não se sentir sozinha, tá? Não, eu não vou nesse partido, eu não vou pegar esses brinquedos, eu não vou. Só vai, eu vou pegar meu bichinho. Tá, amor, obrigado, Duda, por ajudar eu, agora deixa eu trabalhar, porque eu preciso realmente trabalhar. Não acredito, não. Tchau. Ai, essas crianças. Irmão mais velho, pai, nossa, você tá tão lindo hoje, cortou o cabelo, tá tão bonito. Eu sim cortei o cabelo, Duda, cortei o cabelo já faz tempo, já tá quase na hora de cortar de novo. Ah, é que o seu cabelo tá bonito hoje, só isso, sabe? Obrigado, filha. Então, pai, eu queria te pedir dinheiro, será que você pode me dar um pouco de dinheiro pra eu sair? Dinheiro pra sair, Duda? Sim. Meu Deus do céu, mas o que você quer fazer com o dinheiro? Tomar açaí com os meus amigos. Açaí? Sim, açaí. Meu Deus do céu, tá bom, olha, Maria Eduarda, eu vou te dar o dinheiro que eu tenho aqui, mas ó, toma aqui, vai lá, toma seu açaí, só que olha aqui, o que que foi? Mais dinheiro, né, papai? Hoje em dia não dá pra fazer nada com 20 reais. Mais dinheiro? Mas peraí, o que que você vai fazer? Tomar açaí. Mas açaí, 20 reais dá pra tomar açaí. Não dá, hoje em dia, 20 reais não dá pra fazer nada. Ô, Duda, deixa eu falar um negócio pra você, é todo o dinheiro que eu tinha aqui, e você devia se dar por satisfeito com esse dinheiro aí. Duda, olha só, em vez de você ir tomar açaí, por que que você não lê um livro também? Porque eu quero ir tomar açaí, eu quero brincar, eu quero curtir. Ah, entendi. Não, mas, ó, isso aí é o suficiente pra você curtir, pra você tomar açaí, pra você falar da matemática e do português lá na hora do açaí, né? Não, não, a gente só vai tomar açaí, conversar, brincar, eu não quero conversar sobre matemática nem nada, por favor, me dá mais dinheiro. Deixa eu falar um negócio, açaí, eu só entendi, saí. Não, você é o melhor pai do mundo, você pode me dar um pouquinho mais de dinheiro. Deixa eu te falar assim, me dá o dinheiro. Não, eu vou sair só com os 20 reais mesmo. Saí, ah, saí. Meu Deus do céu, o que que tá virando essa juventude? Irmã, mais nova. Papai, você pode me dar um pouquinho de dinheiro? Ah, você quer um pouquinho de dinheiro, filha? Como você tá bonitinha hoje. Obrigada, papai. E pra que você quer um pouquinho de dinheiro? É porque eu queria comprar um doce. Ah, você quer comprar um pouquinho de doce com um pouquinho de dinheiro? Aham. Olha, filha, eu vou te dar um dinheiro aqui, mas eu quero que você, olha, se você comprar, pode comprar, ó. Tudo de doce. Mas assim... Papai, quanto dinheiro! Tá, papai, não precisa de tanto. Não, filha, o papai não tem trocado, esse daí é seu, tá? Esse aí é pra você. Tudo isso? Sim, são 20 reais, mas olha, não coma todos os doces, tipo, tudo que você comprar, não coma no mesmo dia. O quê? Isso aqui é de doce? É, não coma, não coma tudo no... Meu Deus, eu tô rica, papai! Presta atenção, você pode comer um docinho após o almoço, depois outro, depois de um tempo, mas não coma todos os doces. Tá bom, papai, você me leva lá pra comprar meu doce? Tá, eu levo, só um pouquinho, eu tô acabando de ler meu livro aqui e já eu levo, tá? Papai, só não esquece qual tá a última vez. Não, eu não vou esquecer, eu já te dei até o dinheiro. Tá, tudo bem, tchau, papai! Tchau. Que felicidade, né, por causa do doce, meu Deus.